Então, gente, essa aqui é a mala que eu tô colocando minhas coisas. É... eu colocava minhas maquiagens aqui nessa maleta. Eu ainda coloco quando eu preciso levar pouca coisa. Mas não tá cabendo tudo, então pra mim não levar muitas coisas eu reduzi. Coloquei as maquiagens que eu mais uso, que eu posso montar uma make completa e algumas coisinhas que eu preciso. Vocês vão ver aqui nessa bolsa. Essa bolsa, ela não é muito grande. Às vezes eu ponho até roupa, dependendo do caso. Se eu for numa viagem curta, eu ponho a maquiagem aqui e a roupa aqui. Se eu for maquiar na casa de alguém, eu posso levar aqui uma mochila. Então, eu sempre tô mudando. Ela é uma bolsa bem simples. Eu gosto preta, tanto a maleta quanto eu gosto dela mais neutra, porque fica mais profissional. Mas quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu uso muita coisa rosa, muita coisa lilás. Então, ela tem senha. É importante até falar pra vocês que bolsa que você leva pra viagem de avião, vocês têm que ter esse zíper que ele trava, que ele não movimente. Porque o que movimenta, o pessoal abre com caneta, bique, fia caneta que abre. Então, é bom esses que paralisa aqui. E aí, ela tem uma senhazinha. Ela tem a roda que gira assim, ó. Ela é muito interessante. A roda que gira assim, que é aquela que só vai pra frente e pra trás. Ela já é bem velhinha. Mulherinha, mas pra vocês verem como ela é resistente. Aqui são zíperes. Ela tem esse aumento aqui. Então, é preferível você folgar a bolsa do que você colocar ela bem apertada, porque vai forçar o zíper e você vai ter uma bolsa danificada. Então, é isso às vezes que estraga a bolsa. Talvez por isso que a minha esteja até em forma, porque ela viaja muito. Essa bolsa, ela anda muito. E eu arrasto ela de um lado e do outro. Então, eu vou abrir aqui ela pra vocês verem como é que ela está. Deixa eu ver que lado é. Aqui mesmo. Então, ela é aberta. Tem essas divisórias. Inclusive, vou até falar pra vocês. Ela é da Danlex, mas acho que não é uma marca. Não sei se é uma marca conhecida. Então, eu não gosto muito dela nesse sentido, mas pode ser que pra vocês. Porque ela divide assim. Ela divide no meio. E aí, se você não prender as coisas, na hora que você vai abrir, aí as coisas espatifam. Então, eu prefiro que aquelas que a parte de cima é mais fina e a parte do meio, a parte de cá, ela fique maior. Porque vocês sabem por qual lado você abre e as coisas não se misturam. Só mostrando aqui, ela tem esse bolsinho pra você pôr documentos, enfim. Eu coloco, eu dividi assim. Vou mostrar pra vocês o que é que eu coloco dentro aí. Que o vídeo vai ficar um pouco demorado. Então, ela tem essas alças aqui. Todas tem isso aqui, né? Então, eu gosto de necessaire. Também são várias necessaires dentro da bolsa. Eu gosto de necessaire, mas transparente. Eu vou trocar todas as minhas bolsas por necessaire transparente pra mim ver onde estão as coisas. Fica mais fácil, porque às vezes eu não preciso nem abrir pra achar. Então, nessa aqui grande, que eu comprei na Ale Biscuit, eu trago os produtos de higiene e preparação de pele. Quais os produtos de higiene e preparação de pele? Eu tenho o... deixa eu ver, colocando ali. Eu tenho o tônico adstringente para peles secas. Eu tenho o demaquilante para pele oleosa. Eu tenho o calmante da pele pra depilação. Eu tenho o álcool oxigenado a volume 10, que é um santo remédio para remoção de cravos de última hora. Hidratante para peles oleosas. O álcool gel, pra mim, fazer higienização, a sepsia das minhas mãos. O... Esqueci o nome desse negócio aqui. Vou colocar o... Ai, gente, eu tô esquecendo. O alongador de cílios. Um saquinho com as esponjinhas, que estão limpas. Tá vendo? Eu coloco aqui, fechada. Depois, se eu trago, ela suja, eu lavo. Um sabonete para peles oleosas. Mas eu uso em todas as peles. Um soro fisiológico, também pra limpeza. Aqui estão as máscaras e os paninhos que eu uso pra limpar. Ela cabe em muita coisa, gente. O algodão, que eu coloco nesse vazinho aqui, pra não contaminar. É... Aqui é o... Make-up fixador. Eu uso esse fixadorzinho pequenininho, porque ele não faz muito volume. O fixador da Mary Kay. Aqui é a água termal, as peles. Também como calmante. Essa água termal, às vezes eu confundo com o fixador. Porque eles são do mesmo tamanho. Tá vendo? Mas eu sempre leio, tenho o costume de ler as embalagens antes de usar o produto. Não pegar na confiança. Meu creme Nivea é para peles secas, para preparação de peles secas. Uns lenços de papel. Cotonetes. Aqui também, num saquinho, tá... Tesouras, pinces, colas e apontador. Eu boto tudo no saquinho separado. E aqui eu tenho dois lenços removedores. Um que tá acabando e o outro que tá novo ainda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí eu tenho o removedor da L'Oreal, que é pra maquiagens mais pesadas. E tenho esses aplicadores descartáveis aqui, que eu ainda não usei. São baratinhos. E um negocinho de cabelo. Um prendedorzinho de cabelo que tá solto aqui. Então, isso é que eu trago nessa necessaire de preparação de pele. Pra vocês verem, ela é muito boa. Um dos motivos que eu parei de usar a maleta, foi porque essa parte aqui, esse setor, não cabia na minha maleta. E tem aquelas maletas grandes, que eu ainda vou comprar. Mas eu deixei por um tempo, porque eu vi uma blogueira falando. Uma blogueira experiente, maquiadora. Vou deixar o nome dela aqui, porque eu não lembro agora. Os nomes tão fugindo da cabeça. Ela falou que pesquisou, pesquisou, pesquisou. Que comprou de todos os tipos de maleta. E a maleta mais eficiente foi uma bolsa de viagem. Porque não tem divisória. E a divisória é lá que faz. Então, de repente, eu mudo a quantidade de produto, os tipos de produto. Eu mudo a necessaire e eu acoplo ela aqui dentro dessa bolsa. E aí, eu consigo levar só essa bolsa. Entendeu? Aqui, eu consigo colocar tudo o que eu quero. Então, essa parte aqui, pra vocês verem, é essencial. Então, não pode ficar. E eu não posso botar numa mochila, em várias bolsinhas. Porque na hora que eu vou atender a cliente, demora a organizar isso aqui. E aí, pra arrumar e desarrumar... Ah, gente, lembrei o nome desse negócio aqui. É o Curvex. Eu vou trocar o Curvex, porque eu acho que esse Curvex, ele ocupa muito espaço. Eu quero o Curvex menorzinho. Então, já coloquei esses aqui. Vamos pra essa parte aqui. Essa parte eu fecho também, porque ela cai. Ela cai. Então, aqui nessa... Vou mostrar primeiro aqui a bolsa dos pincéis. Ó, eu coloquei os pincéis todos aqui. Aí, quando eu chego na casa, tá vendo que tá nessa bolsinha transparente? Então, aí eu consigo ver se tá todos aqui. E se estão todos limpos. Coloquei aqui, não tem necessidade de abrir. Aqui tem várias linhas de pincéis. Variados, assim. Não tem um... A maioria, acredito que seja Macrylan, né? Tem muito... Pincéis muito bons da linha Macrylan. É... E aqui tem as outras bolsinhas. Nessas três bolsinhas aqui, parecidas, Elas são bem resistentes. Eu coloquei os nomes. Então, nessa daqui, ó... Eu tenho um batom. Nessa eu tenho as bases. E nessa aqui eu tenho sombra. São os produtos que eu mais gosto. As marcas que eu mais gosto estão aqui. As que não são tão boas. Eu separei tudo e deixei tudo fora. Tudo em outro lugar. E depois eu vou fazer resenha pra vocês. Os batons estão aqui abarrotados. Então, eu tenho um gloss. Eu tenho batons mates da Ricoche. Eu tenho muitos batons da Maybelline. Eu tenho batons da Goticário. Eu tenho os batons líquidos de várias marcas que eu fico testando. Eu tenho alguns... Uns três ou quatro batons da Queen. Adoro. E essas cores da Shine, essas coisas assim, eu sempre tô testando. Então, aqui tem bastante batons. Eu deixo eles mais ou menos arrumadinhos. Minha bolsa aqui dá pra fechar. Já fiz um tour com os batons. Acredito que a maioria deles estão aqui. Vocês vão lá. Vou deixar o link aqui pra vocês verem o vídeo do tour pelos meus batons. Vou tirar esse aqui. Nas bases aqui, eu tenho só o que cabe aqui dentro. Tá vendo? Não sei exagerar. Então, nas bases eu tenho aqui... Eu tenho um priming de olhos. Eu tenho o corretivo yellow e o corretivo bege 2. E esse corretivo yellow aqui, que ele é em bastão e em creme. É da Star, uma marca bem baratinha. Eu tenho as três cores principais do pó da Maybelline, que eu uso de paixão. Esses aqui, o meu salva-vidas. E junto com eles, eu tenho as três cores que eu mais uso também. Então, é mais ou menos isso. Esse com esse, esse e esse. Então, aqui eu consigo maquiar nove pessoas. Nove tonalidades de pessoas. E aqui tem esses dois aqui, que são pessoais. São os meus que eu uso também. Então, eu uso esse, esse e esse aqui. Esse pó aqui da Vult, eu uso pra contorno também. Ele é mais escuro que a minha pele. Então, eu uso ele pra contorno. Ele é um pózinho bem solto, ó. Mas só isso. Tá vendo? Aqui. Nessa parte aqui. Não tem tanto exagero. Porque também já tem coisa demais, né? É porque maquiagem faz volume demais, gente. Aqui dentro, eu tenho sombras soltas. Eu tenho o kit de, o quarteto de sobrancelha. E aí, eu botei algumas coisinhas aqui pra poder usar o quarteto mais rápido. E eu tenho aqui minhas color tattoos. Que depois eu vou fazer um tour. Com elas, eu vou fazer alguma... Eu tô numa série de dez vídeos, top dez. Então, eu vou fazer dez vídeos de... Dez vídeos com sombra, cola, tatuos. Vou fazer dez vídeos com maquiagens baratinhas. Dez vídeos com as... com a Colos. Dez vídeos com sombras soltas. E assim por diante. Vou fazer é séries de dez. Então, aqui são as sombras unitárias. Aqui tem um blush que tá escondido aqui no meio das sombras. Eu fiz um único. Então, aqui essa sombra que eu ganhei de presente da Tiz. Eu não sei se fala assim. Da minha amiga Fran. Eu quero fazer um mix só com ela. E um delineado esfumado. Que é o que eu mais... Proposto que eu mais gosto. E eu tenho aqui também um filhão único. Esse duozinho. Que tanto corrigir sobrancelha como faço côncavo. E etc. As American não tão aqui porque... Eu uso naquela paletona grande que a gente monta. Então, é isso que é nessa aqui. Vamos ver o que tem nessa grande das boquinhas aqui. Vou abrir ela aqui dentro pra vocês virem. Que eu já abri errado, tá vendo? Essa parte aqui é quase sobressalência. Aqui tem um espelho portátil pra me dar pras mulheres segurarem. Caso eu faça uma maquiagem. Isso aqui eu uso só em alguns casos. Aqui tem o cinto de pincéis. Aqui tem o meu... Ai, meu Deus. Avental. Então, tem o meu avental. Esse avental ele não molha. O cinto, o avental, uma toalhinha. O passador de cabelo. Eu tenho esse aqui também. E esse aqui de velcro. Então, eu coloco aqui. E, eventualmente, se eu usar ele tá aqui. Tem uns... Aí, aqui tem essas bolsinhas separadas. Essa daqui eu tenho esponjas. Tem algumas esponjas. Nessa. Nessa aqui, eu tenho aplicadores descartáveis. Eu tenho medidas de sobrancelha. Aquele medidor também. Eu tenho aqui algumas bases da Make B de várias tonalidades. Todas as tonalidades, tanto da Make B quanto da outra linha. Intense, eu tenho. Aqui, ó. Eu tenho... Aqui tá tudo, né, gente? Ó. Eu tenho... Lápis de olho. Delineador em gel, em líquido. É... Esse negocinho que limpa quando a gente erra. Tem delineadores de tudo quanto é jeito. Os rímelos que eu mais uso, estão todos aqui dentro. Se eu for tirar tudo. O lápis bege, lápis de boca, lápis de sobrancelha. Tudo aqui dentro dessa bolsinha. É lá que tem tudo, gente. Se eu tirar aqui, vai balançar tudo. Ó o meu de falsas ali. Tá tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Essa é a parte preciosa. Tudo que é comprido, eu coloco aqui. Não vou mexer aqui pra vocês. Então, é... Aqui eu coloco as coisas. Caso eu faça... Não precisa fazer uma maquiagem profissional ou em alguém. Ainda temos essa aqui. Essa daqui também. Eu adoro essa bolsa porque ela é resistente. Eu tenho ela há muito tempo. E... Ó o que é que tem nela aqui, gente. Então, nela eu tenho. Esse... Prime Facial Da Make B Tenho o pó da Mary Kay, que não coube lá. Os cartões de visita. Tenho essa paleta da Jasmine. O kit de sombras, que é o profissional. Essas cores bem neutras. Os aplicadores que vem nele. Eu tiro e boto tudo junto naquela outra parte. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho essa sombra bem neutra da Avonacci. Tem a Paleta de Corretivos. Tem a Paleta de Corretivos. Tem a Paleta de Corretivos. 60 cores. Tá? approved... Tem a Paleta de Corretivos. o kit vintage, vocês estão cansados de ver resenha, tenho esse da Eclos, tem a 3D da Jasmine que faz maquiagem artística e a base da Vult também com o Kobe na outra parte, tenho essa mineral aqui da Miss Rose, vocês gostam muito da qualidade das cores, então basicamente é isso, que eu levo e tem as outras coisas que eu deixei separadas para fazer os 10 vídeos com 10 makes especiais só com os produtos que eu deixei separados e vocês vão ver na sequência dos próximos vídeos, tudo separado, acho que tudo que não está aqui, vocês vão ver lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, agora eu vou pôr tudo de volta no lugar, beijos, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON